Nesse vídeo aqui eu quero apresentar pra você qual é a realidade financeira do Atlético Mineiro. Desde o ano de 2020 o Galo vem contratando pesado no mercado, mas mal sabem alguns torcedores que o clube vem acumulando uma série de dívidas. Então é tudo isso que você vai ver nesse vídeo aqui. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você tá aqui pela primeira vez e curte notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo de cara eu queria te convidar pra você se inscrever, tá bom? Seja muito bem-vindo, deixe o seu like também que ajudou muito o meu trabalho, compartilhe esse vídeo depois com um amigo que quer saber também da realidade financeira do Atlético Mineiro e me siga lá no meu Instagram, lá eu venho interagindo bastante com vocês. Queria aproveitar também essa oportunidade e agradecer a todos que agora nesse último sábado foram lá no meu Instagram e me desejaram um feliz aniversário. Muito obrigado e desejo tudo de bom pra todos vocês. Então agora após a vinheta do curiosidades do futebol, você vai ver qual é o tamanho da dívida do Atlético Mineiro e pra quem que o clube tá devendo. Então, pode soltar a vinheta! O Atlético Mineiro tá vivendo uma situação financeira delicada, longe do que muitas pessoas pensam e em breve toda essa situação deve ser exposta pelo presidente Sérgio Coelho. Sem condições pra poder votar no balanço de 2020 em razão da Covid-19, o Atlético Mineiro prepara agora um dia específico pra poder apresentar soluções pra dívida gigante que eu vou apresentar pra vocês agora. Hoje, o Atlético Mineiro tá devendo mais de 1 bilhão de reais e essa dívida não para de crescer. Números dos balanços de 2018 e 2019 mostram pra quem o Galo tá devendo tanto. Em 2018, o clube ficou devendo mais de 250 milhões de reais, enquanto em 2019 foram mais de 300 milhões de reais. Essa dívida inclui empréstimos e financiamentos, devendo pra pessoas físicas e diversos bancos. Aí você vai me falar, mas Vini, todos os clubes do Brasil tão devendo. E sim, você tá certo. É a realidade do futebol brasileiro que a maioria das equipes atravessa em problemas financeiros. Só que o que agrava a situação do Atlético Mineiro é a maneira como o clube tá se comportando no mercado da bola desde a última temporada. Buscando ter um time competitivo pra brigar por títulos, até pra sua nova arena que tá vindo por aí, o Atlético Mineiro vem adotando a postura desde 2020 de fazer uma série de contratações badaladas no mercado e que envolvem um grande investimento. Em 2021, eles estão repetindo essa postura e não à toa já trouxeram nomes de peso e caros, como o atacante Hulk e o meia Nátio Fernandes. E essa série de contratações de peso que o Atlético Mineiro vem fazendo hoje no mercado, tão sendo financiadas por empresários ligados ao clube. Um deles, o mais conhecido, é o cofundador e presidente da MRV Engenharia, Rubens Menin. Só pra se ter uma ideia, o Rubens Menin só até outubro de 2020 já tinha emprestado pro Atlético Mineiro quase 200 milhões de reais. Ou seja, pouco a pouco a dívida vai aumentando. A única coisa que dá uma amenizada nessa situação, por exemplo, do Rubens Menin, é que esses empréstimos estão acontecendo pro Atlético Mineiro com taxas muito mais baixas do que as dos bancos e também sem prazo pra pagamento. Então vamos nos atentar agora nessa temporada de 2021 à situação do Atlético Mineiro, que é um time que vai precisar de títulos, dinheiro de premiações, pra que possa pouco a pouco reduzir a sua situação, que querendo ou não, não é nada boa, é semelhante de outros times no Brasil, só que o Atlético Mineiro vinha apresentando uma outra face de um time que tinha dinheiro pra investir, mas essa não é a realidade. Então o Atlético vai ter que ter muito cuidado agora com os seus passos pra que não siga, por exemplo, o caminho que tomou o seu rival cruzeiro. Agora eu queria pedir a sua opinião nos comentários. Vocês têm do torcedor do Atlético Mineiro ou não? Coloca aí. Como você acha que vai terminar essa história da crise financeira vivida pelo Atlético Mineiro? E outra coisa, como é que você avalia também a gestão de uma maneira geral dos times brasileiros na parte financeira? Então bom pessoal, esse foi só o primeiro vídeo do dia. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo e me seguir lá no meu Instagram, arroba Viniviner, pra que a gente possa interagir. Tá bom? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Viniviner aqui, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí